Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394, de 1996, da Organização da Educação Nacional. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura sobre a Organização da Educação Nacional, conforme a LDB 9394, de 1996. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série da LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e suas sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da Organização da Educação Nacional. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos Territórios, prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na Educação Básica e na Educação Superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Asegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Asegurar em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Asegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividades permanente criado por lei. Para o cumprimento do disposto nos incisos 1 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. As atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Aos Estados incumbir-seão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida, e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. 1. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. 2. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar respectivamente os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 4. Asegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta Lei. 4. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 5. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Parágrafo único. Ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Os municípios incumbir-se-ão de 5. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 6. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 7. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 8. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 9. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 9. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 10. Parágrafo único. 10. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 11. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, 12. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 13. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 14. Notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. 15. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, 15. Especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. 16. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. 16. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. 17. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. 17. Aos docentes, incumbir-seão de 18. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 19. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 19. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 20. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 20. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 20. A avaliação e ao desenvolvimento profissional. 21. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 21. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 22. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 23. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. 24. O conselho escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato, e de representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias 25. Professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais ou responsáveis, membros da comunidade local. 25. O fórum dos conselhos escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. 26. O fórum dos conselhos escolares será composto de 27. Dois representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, dois representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do fórum dos conselhos escolares. 27. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas normas gerais do direito financeiro público. 28. O sistema federal de ensino compreende 29. As instituições de ensino mantidas pela União 29. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada 29. E os órgãos federais de educação? 30. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem 30. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal 31. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal 31. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada 31. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público, privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais atendidas a orientação confessional e a ideologia específicas. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. E assim chegamos ao final de mais um capítulo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9394, de 1996. Título 4, da Organização da Educação Nacional, do artigo 8º até o 20º. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo!